E aí galera, tudo bem com vocês? Já começou mais um vídeo? E aí galera, tudo bem com vocês? Já começou mais um vídeo no meu canal O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Como vocês viram no título do vídeo de hoje É a tag quem me conhece mais Estou aqui com meu namorado Lucas E estou aqui com o Cauã, meu irmão E eu separei umas perguntinhas E a gente vai tirando Vai ver quem me conhece mais, tá? Estão preparados? Sim Vou ganhar, lógico Eu estou sentindo uma treta Ah não, mas se eu perder Porque ele ficou mais tempo com ela Aham, sim Mentira, ele é irmão dela desde... Não, mas... Desde que ele nasceu Não, mas se eu tô mais tempo, sai fora Comenta aqui embaixo que vocês vão ganhar Lucas, né? Calma, né? Tá, quem quer tirar primeiro? Ah, mas... Não, para Tirei com o pai Não, a gente fica com esse aí Não, esse aí Para tirar o papelzinho Eu vou ler e eles vão... Ah, tá! Aí eu vou tirar o papelzinho Vou ler e eles vão responder no celular, tá? Eles têm dez segundos para responder Não, dez segundos não, quando estiver pronto É, dez segundos, senão você demora tanto Se não for bugar a coisa Tá bom, então vamos ver como que vai ser ao decorrer do jogo Tá bom? Ele não pode ver o meu Já deixa o like, tá? Se compartilha aí com seus amigos Se inscreva Tá Tá, quem quer tirar primeiro? Far Imbra Nossa, velho Estou sempre perdendo, tá? Deixa eu ler Vamos ver a primeira perguntinha Minha cor favorita Nossa... Pode ser meu celular, nenê 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 Nenêquinho Já serviu Também Junto, quando eu falar já Um, dois, três e já Deixa eu ver Eu coloquei rosa Vermelho Ninguém aceitou Nossa Pink Ah, não, nada a ver Rosa e pink, velho Ah, vale isso, mas Vale isso, parecido Rosa, pink? Tá, então nunca sei não Uma zero Uma zero Porque é rosa Não, mas pink é pink Rosa é rosa Não, é Mas a produção falou que vale Então vale Você só coloca Vai, eu tiro você Aí já tentou sacanagem É marmelada Ó, gente, não é Mas era pro pai Comi nada Antes de mim só pode Eu prefiro doce ou salgado Ah Facinho essa, gente, ó Facinho Nossa, esse eu errado, hein Calma, né? Calma, calma Calma Essa eu vou acertar Com certeza Próximo Pronto Vai, dois, três e já Deixa eu ver Doce Doce Aceitado Ah Doce pra ele Um pra calão Vai pra você Nossa, que tremendeira O doce que eu mais gosto A produção sabe Ela vai saber se vocês acertaram ou não Calma, espera A produção vê Será que eu sei? Tipo doce O doce Chocolate Essas coisas Eu nem gosto de chocolate Doce? Um doce que eu mais gosto Meu preferido Meu doce preferido Doce preferido? Meu doce preferido Nossa, doce preferido Mas ela come doce pra caramba O meu preferido Vocês vão acertar, eu acho Muito difícil Você falou uma vez E eu não sei se eu vou acertar Tipo assim Não entendo também Pode ser doce esse tipo de fruto Essas coisas ou não? Pode ser, o doce que eu mais gosto É doce minha puta Um doce que eu mais gosto Meu preferido Você fala assim Você quer um carro Você quer esse doce Lógico que eu quero Não é muito fã Doce Caramba Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Calma, você é tonto Nossa, tudo errado Não, você fala assim Tipo assim Você quer um chocolate Com esse doce Eu vou querer esse doce Tá Então não é Pronto Eu acho que eu vou errar Dois Três Quatro Cinco Acabou o tempo Quatro Dois Três E já Deixa eu ver Beijinho Eu ouço dois Doce de leite Nossa Aquele Por que é o nome daquele doce? Não é coalhado? Qual é o nome? Doce de leite Doce de leite Ah, já Fiz esse de que? É Como é o nome dele? Doce de leite? Não sei Doce de leite Não é doce de leite coalhado Qual é o nome? Doce de leite Coalhado Nossa, coalhado Vou deixar o nome aí Já que eu não lembro Doce de leite Não sei o que Dois a um pra mim Não sei se você vai editar Eu lembro o nome Não, mas eu sei Depois eu Dois a um, né? Calmente o Luta Tá Quem te tira agora mesmo? Esqueci já Eu Nossa Nossa, velho Vou perder pro Lucas, mano Meu maior sonho Tem que ser o meu maior sonho Eu posso escolher um que é um dos meus sonhos Não, tem que ser o meu maior sonho Eu não preciso subir certo Eu não preciso subir certo, mas também É um lugar específico Como um lugar específico? É o meu sonho Não tô falando de viagem Foi o meu sonho Mas é uma viagem? Meu maior sonho Não, você acha que é uma viagem com a nossa viagem Já deu uma viagem com a minha viagem Eu sou assim, passou a sua filha O maior sonho Meu maior sonho É muito difícil Não tem como acertar Vai, dois, três e já Deixa eu ver E para a Disney Nossa, eu não sei Nossa, eu não sei E para a Disney Eu nunca nem pensei E para a Disney Que é tudo que é E é o que então? Tem uma casa Minha casa Nossa, eu achei que era Nossa Tem uma filha Ninguém aceitou Tá todo mundo ruim Não sei Mas eu tô ganhando Isso aqui eu acerto Nossa, mas tem uma filha Esse por outro E para Disney Mas o meu foi Mas só um Tem uma filha Meu signo Puta aqui Puta aqui Nossa Nossa, gente Olha, meu nome lá não sabe nem o caboçado Eu sei Você sabe mais Eu sigo Já esse no vídeo Tá Vai Eu achei que esse eles acertaram Achei que esses eles acertaram Ah, eu acho que eu vou acertar Esse aqui eu acho que eu acerto Não sei Tá Pode ser Um, dois, três e já Eu errei Deixa eu ver Aquário Nossa, você me fala que não é aquário depois Você vai me falar todo? Ah, moleque! Aquário, nossa! Dois a dois Nossa, muitas coisas Nossa, muitas coisas Sabe por que eu acertei? Porque você faz aniversário abrindo no final, né? Daí, mãe É, você também tem um signo, né? Eu gostei Essas meias, assim, de... É eu Dois a dois, hein? Mas eu sei o seu Dois a dois Só É o Lucas Ele acabou de tirar? Não, foi eu que tirei Então fala Ah, dois a dois Do que eu mais tenho medo? Tem duas coisas Se um falar uma coisa O outro falar Tipo assim Se ele falar um do meu medo Ele também falar do meu medo Vai valer pros dois Eu tenho medo de duas coisas Eu vou colocar um só Só que eu já sei a outra também Tá Já? Maior medo É, um medo que eu tenho Medo Quem é o meu Lucas? Pra quê? Não sei Vou tentar Vai, dois, três E já Deixa eu ver A produção olha aqui De perder a mãe De perder a mãe Ó, eu ia contar os dois Não é? Não é? Não, eu tenho medo também Mas eu acho que não é Sei lá Agora eu fiquei com o rosa Não, eu fico com o rosa Não sei De perder a sua mãe De perder, por favor Ah, não E agora? Não, eu também tenho medo dos dois E agora? Ponto pra mim Então vai falar os dois Então três a três Tá Vai, dois, três Quem que é agora? Eu, o Lucas Três a três? Aham Nossa, tem patatinho Ok, patatinho? Ah, só não ia pedir Colocar uma mesa fina Pra quem perdi Meu animal favorito Ah, assim Mas animal, tipo De estimação Já tô aqui Um animal Um animal Um animal Eu que eu gosto, eu já gosto Meu animal favorito Não, não Aqueles que eu era Eu não ia por esse Mas vou por Vai, três Um, dois, três e Deixa eu ver Cavalo Cavalo Acertou Eu ia por cachorro Porque, tipo Eu não sabia se era Tipo animal Tipo de estimação Ah, mas é aquela De estimação também, né? É Não é não? Se eu quiser trazer pra mim Corta Pra eu dormir pra mim Próximo Vai, então Quatro a quatro É, quatro a quatro Quatro a quatro Quatro a quatro Essa aqui eu vou Distanciar e eu vou pra frente Uau Calma, vocês estão lendo Eu tenho um sorvete que eu gosto Mas qual é o meu sorvete Do momento Que eu gosto no momento Eu gosto do sorvete Ah, do sabor do sorvete Mas qual é o do momento Que eu gosto É o sabor ou o sorvete? Não E o sabor do sorvete É É, me confundi agora O que diz Jesus tem poder Sabor do sorvete Tipo Chocolate Morango Isso Mas eu tinha uma pergunta Pra estima Tá, mas não Ó, é o sabor do sorvete Nossa, eu não sei Agora eu tô... Nossa Eu vou dar uma dica Que é uma dica Eu tinha um sorvete que eu gostava muito Mas hoje eu tenho um sorvete no momento Que eu vou lá E escolho ele em primeiro lugar A próxima então Pronto Três e já Deixa eu ver Eu ia por açaí Mas não pus O Lucas saiu tão full alto Eu nem gosto de foto Nossa Tchau, mafia Tá quanto agora? Ah, mas tá aí Vai ver lá depois Quatro a... Cinco a quatro pro Lucas Não, mas... Tava três a três Tava três a três Faltar aí pra tadinha Tava quatro a quatro Pode ser burro Tá, depois a gente vê lá Depois é cinco a quatro pro Lucas Tá frio Não, é porque Eu não vou tomar sorvete com ela É, tá cinco a quatro E quando eu vou Eu nunca vou... Vai Aquele dia eu falei pra você Que você foi buscar sorvete pra mim Falei que ela Dá no aninho, dá no aninho Mas você não falou só Dá no aninho Só o outro Mas eu primeiro Não foi com quem Falou dá no aninho, dá no aninho Não tem paçoca, não sei Pode ser paçoca É você de novo? É, foi o Lucas Calma Eu fiz uma cirurgia Qual é a cirurgia que eu fiz? Sururgia Cirurgia Eu não sabia que cirurgia Você não tem isso Eu já falo... Nossa, calma Já falei já O Lucas também sabe Ah, o Lucas já sabe Ela nunca conta pra mim essas coisas Eu nunca fiquei sabendo Nossa, como não? Eu tenho uma... Agora eu sei como é que escreve, velho Hã? Hã? Ele era bebê Mas ele sabe Eu não sei O Lucas sabe porque ele não sabe O Lucas se falou Eu tenho a marca da cicatriz Mas eu tenho uma dúvida agora Como é que escreve? É só o jeito Tá bom Ah, eu não sei Tá acabando as perguntas, hein Gente, vamos lá Tá gravando aí? Pronto Será que serve assim? Tá pronto 4, 3, 2, 1 E já Deixa eu ver Errei Errei Apelicite Apelicite O que que é? Errei Nossa Apelicite Apelicite Porra Apelicite Ô, você pegou de pulmão? Ô, você pegou de pulmão? Não, porque daí ele ia parar o negócio de pulmão Mas tem nada a ver Não tinha nem perto do pulmão Eu passei perto Apelicite Apelicite Nossa, nem sei Quem é que tira agora? Ele quem falou esse negócio aqui Vai Ah, é Você lembra desse negócio que eu falei? Ah, eu lembro Não lembro Você nunca falou para o mundo desse processo Fala Um carro que eu sempre quis ter Eu posso ter um camado Mas eu quero esse carro É a dica Não sei se vai precisar Mas vai Tá pronto, 5, 4, né? Qual tem chance de virar? Vai 2, 3 e já Deixa eu ver Deixa eu ver Com a parte de cima Com a camionete Com a camionete? Não, nem um doido Nossa Nossa, você tinha que sair de uma cor Nossa, é meu sonho esse carro Não, mas eu acabei de falar Eu posso ter um camado Eu posso ter um touro Mas eu vou querer ter um touro É o Fusca, então É o Fusca Nossa, então É o Fusca Você vai ver um Fusca e um camado? O que eu falei? Acabei de falar Eu posso ter o camionete, o camado Mas eu vou querer ter um touro Você não tem um touro? Não, mas pode para mim Porque ela não tinha falado Porque ela queria também Não, não Não, não Esse dia eu passo Não, era para ter falado Eu falo direto Que o meu sonho é o Fusca Eu posto no Facebook Tudo Nossa, mas você vai Meu sonho é tomar um de novo Você escreveu o Fusca? Não, não Meu sonho é o meu sonho Não, mas não é o seu sonho É o meu sonho Nossa, o penúltimo Bom Nossa, eu perdi A comida que mais gosta Ninguém vai aceitar Ninguém vai aceitar Ou vai Só tem mais um aqui, gente Só achando Você é claro De aceitar Eu ia por aquela lá Eu estou com medo De por aquela errada A avó sabe, ela fala Não fala Nossa, ela encosta Nossa, eu recebi tudo errado Acho que é separado Vai Três Calma Nossa, vai Fusca Deixa ele pensar Não é esse daqui Não é Se não é, então troca Ah não Daí se é Daí eu Cerrou Minha comida favorita Sim, que eu falo Nossa Ah, isso aqui sim Você gosta? Não, eu gosto de tudo Bife, estrogonópolis Pamônia Mas minha preferida Três, dois, um E vai Acertei Eu recebi certo? Deixa eu ver Tá errado, né? Deixa eu ver Carne moída Tá errado? Carne moída Carne puí Não Carne puí A mini feijoada Ah, é carne Feijoada Nossa Feijoada Não é moca feijoada Nossa, isso aqui é errada Eu não quero provar moca, mano Nossa, é a última Feijoada Nossa, gente, ninguém me conhece Nessa casa É a última Eu fiquei magoada Vai, a última casa A última casa não A última A última coisinha Pode, agora Pode empatar Ou pode perder de vez Vai Vai, eu vou te dar Então eu vou te dar Só mais um Uma mania Uma mania que eu tenho Ixi Uma mania Ah, uma mania Nossa Mas é uma só? Uma Não Fala uma Se você aceitar uma mania minha Você ganhou Ai, gente Tô achando Porque tem mais A última Gente, quem sabe Vai ganhar Gente, já deixa o like Tá Não sei como é que eu escrevo aqui Qualquer pergunta Não, esqueci Sou mamãe minha sua Ah Mamãe minha minha Vai, filho O que? Tá Já Ah, não Não, eu vou por isso aqui também Se eu aceitar uma mania sua Já era Certo, já era Tá Três, dois, um Ixi Deixa eu ver Dormir com uma perna Nossa Nossa Eu acertei Mentira Eu acertei Eu acertei Sai fora As coisas que ele coloca É que nada a ver Ah, é uma mania Ah, é uma mania Mania Eu tenho mania de fazer isso Sai de fora Não Não Cinco ou seis Seis ou quatro Então vai Então, gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Já deixa o like Comenta aqui embaixo E compartilha Para todos os seus amigos Se você não é inscrito Se inscreve E ativa o sininho Tá Um beijo Não, deixa eu falar Deixa eu falar E quem ganhou então Foi o Lucas O Cauã Não foi dessa vez De vocês bateram a meta De 100 likes A gente volta com a parte 2 Tá Um beijo E fui E aí E aí Tchau.